Mãe Mamãe Mamãe, você é maravilhosa Mamãe, te amo Mamãe, você mora no meu corpo Mãe, você é super seriosa Mamãe, você é uma gatinha Mamãe, você é um docinho de coco Mamãe, eu te amo Mamãe, você é especial Mamãe, você é super profática Mamãe, você é uma princesa Mamãe, você é uma gata Mamãe, você é uma bonequinha Mamãe, você é super profática Mamãe, você é especial Mamãe, você é um docinho de coco 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 Obrigado.